Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da PTNAT Indústria Testil, referentes ao terceiro trimestre de 2023, 30 de novembro de 2023, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra 2T23, depois os nove meses, alguns números e custos aqui também. Vamos começar então. A receita líquida recuou 21,3%, passando de 226.000 para 177.945, uma queda de 48.197. Lucro bruto recuou 14,6%, lucro operacional caiu 34,5% e o lucro líquido recuou 44,5%, passando de 11.543 para 6.401. A margem bruta avançou 1,37 pontos percentuais, margem operacional recuou 1,61 pontos percentuais e a margem líquida caiu 1,51 pontos percentuais, passando de 5,10% para 3,6%. Então aqui pela base anual, com as variações negativas, então isso aí seria considerado mais aí negativo, né? Apesar de números aqui positivos, resultados positivos aqui, lucro líquido, as variações foram bem negativas. Vamos ver aqui na base trimestral então. A receita líquida recuou 10,8%, passando de 199.499 para 177.945, um recuo de 21.553. Lucro bruto recuou 7,2%, lucro operacional caiu 38,6% e o lucro líquido passou de 873 mil para 6.401 mil, um ganho aqui de 5.527 mil ou 632,9%. Vamos ver na parte de custos o que aconteceu aqui. A margem bruta avançou 0,68 ponto percentual, a margem operacional recuou 3,64 pontos percentuais e a margem líquida passou de 0,44% para 3,6%. Um ganho de 3,16 pontos percentuais. Então aqui na base trimestral, os números também estão fracos, ok? Apesar da recuperação aqui do lucro, os números estão fracos em função aqui da queda de receita, a parte operacional aqui também, não está muito boa. Vamos ver nos 9 meses agora então. 9 meses 2022 contra os 9 meses 2023, ok? Janeiro a setembro. A receita líquida recuou 12,2%. O recuo de receita nunca é bom, ok? Passou de 679 mil, 840 mil para 596 mil, 795 mil. Um recuo de 83 mil, 0,44. Lucro bruto caiu 6,5%. Lucro operacional recuou 0,2%. E o lucro líquido caiu 3%, passando de 32 mil, 306 para 31 mil, 330. Um recuo de 976 mil. Já aqui, a margem bruta avançou 1,09 pontos percentuais, margem operacional cresceu 1,31 pontos percentuais. E a margem líquida subiu um pouquinho, de 4,75% para 5,25%. Um ganho de 0,5 ponto percentual. Pelos 9 meses aqui, as variações aí também estão negativas, né? Apesar aí da queda de receita ter sido mais acentuada em relação ao lucro, ainda assim as variações estão negativas. Então, a gente nem sempre aí pode somente olhar os números em si, né? Ah, mas está dando lucro, lucro está bom aqui. Temos que observar as variações, ok? Os números em si não estão ruins, porém, as variações estão negativas. Vamos ver aqui outros números, então. Receita líquida, últimos 12 meses, 792.960. Lucro líquido, últimos 12 meses, 43.856, com uma margem líquida aqui de 5,5%. Lucro por ação, 3T23, 13 centavos. 9 meses, 2023, 65 centavos. Últimos 12 meses, 91 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 8,12 reais. PL 12 meses, 8,9. Um PL bom, ok? PL indica aí se a ação está cara ou não, se o preço está bom. Então, eu considero um PL abaixo de 10, um PL bom, ok? Se estivesse aí perto dos 5, estaria ótimo, mas entre 5 e 10, está bom. Não está caro com base no PL. PVP, preço valor patrimonial aqui, 1,04. Ou seja, valor patrimonial por ação está a 7,80 reais. Estamos pagando 8,12 por uma ação que vale 7,80. De acordo com o valor patrimonial por ação, o múltiplo é 1,04, ok? Ou seja, estamos pagando 4,1% a mais aí. Já o valor de mercado aqui, 390.137. Dividendo nos últimos 12 meses, 2,6%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 546 mil. E a empresa possui aqui lucro acumulado, 6.494. Patrimônio líquido aqui, retorno 11,7%. Um retorno bom, acima de 15% seria mais interessante, porém 11,7% é um retorno bom e razoável. Patrimônio líquido, 374.887. Aqui na parte de custos, vamos avançar aqui. Como não há grandes novidades aqui do 3T22 para o 3T23, houve queda de receita e também queda de lucro em consequência. Então vamos ver aqui 2T23 para o 3T23, já que tem algo aqui mais interessante, ok? A receita, ela recuou 10,8%. Já observamos isso. Os custos, eles também recuaram 11,5%, passando de 165.900 para 146.769. Um ganho de 19.130, já que é uma redução de custos. Com isso, fechamos o lucro bruto aqui, 7,2%, menor, passando de 33.598 para 31.176, uma redução de 2.422. Despesas operacionais avançaram 63,9%, passando de 10.303 para 16.881, negativos aqui, já que são despesas. Um crescimento de 6.578 aí nas despesas. O lucro operacional, por sua vez, fechou aqui, 38,6% menor, de 23.295 para 14.294, uma queda de 9.000. Resultado financeiro líquido aqui, levemente negativo, uma variação de 515.000. Então, o lucro antes dos impostos caiu 40,9%, de 23.265 para 13.748, adicionando imposto de renda e contribuição social, foram menores aqui do 3T23. Então, houve uma variação positiva aqui de 1.890. Então, o lucro líquido consolidado, ele caiu de 17.460 para 9.833. Uma redução de 7.627 ou menos 43,7%. E o lucro aqui, atribuído aos sócios controladores, passou de 873.000 para 6.401.000. Aqui, apenas explicando aí que houve essa diferença entre o lucro líquido consolidado, que caiu de acordo aí, obviamente, com a receita, acompanhando aquela da receita também. Porém, o lucro aqui dos sócios controladores subiu, ok? Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram o ano aqui, 2024, valendo R$8,35. Com base na última cotação, R$8,24, equivale a uma perda de R$0,11 por ação ou menos 1,3%. Um ano atrás, elas valiam R$6,58. Com base na cotação, R$8,24, equivale a um ganho de R$1,66 ou 25,2%. Isso aqui é um ponto de atenção. De um ano para cá, as ações cresceram 25%. Só que se nós observarmos aqui, nos nove meses, a receita recuou 12% e o lucro recuou 3%. Apesar de o PL aqui estar bom, nós estamos observando que a receita recuou, o lucro recuou dos nove meses aqui, 2023, comparando com 2022. Porém, o valor das ações subiu bastante, ok? Estou utilizando a PTNT4 para os cálculos, ok? Função aí de liquidez. Vamos ver aqui os gráficos, então. Observando lá, 2023, vamos lá para o comecinho do ano, 2023. R$6,22. Janeiro aí deu uma animadinha e passou a cair, né? Bancos quebrando os Estados Unidos, economia não muito boa aí. E a partir do mês 4, muitas ações passaram a subir, pegando aí já, antecipando a queda da SELIC. É possível que a queda da SELIC realmente aconteceu. E ela foi surfando essa alta aqui, ok? Mesmo com números aí, tendo variações negativas. Então, é um ponto de atenção aí. Ações subindo com números aí em queda, ok? Variações negativas. Uma empresa tem um histórico aí bem longo já aqui na bolsa, né? Vende bem longe aí. Resultados aí costumam ser consistentes, observando aqui, por semestres, né? Costumam ser realmente consistentes, porém, temos sempre que procurar entender se o valor da ação está de acordo aí com o preço que nós estamos pagando, ok? Então, uma forma de fazer isso é observando os números, fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, pelo PL aí, o valor da ação não está caro, porém, temos que observar aí que está havendo redução aqui nos números, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a PTNAT. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!